Esse aqui é a recuperação de um grampo, um grampo que foi retirado da chaminé do funil, um grampo de 1930, eu estou fazendo um processo aqui da eletrólise da água para retirar essa camada superficial de ferrugem, vamos ver o que vai acontecer, lembrando que isso é apenas um experimento, não vamos usar esse grampo depois para escalada, estamos fazendo só de graça, só de onda, aqui estão as pilhas, coloquei um elástico meio encaixado Sinistro, vamos ver como é que vai ficar E aí E aí E aí E aí Amém. Olha o grampinho aí, como é que ficou. Depois de limpo. Bem limpinho. Interessante aí o processo. Isso aí. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí